e para mais um vídeo de anime fighting simulator e rapaziada nesse vídeo vou mostrar aqui um novo código que foi lançado dessa atualização update 12 aqui do anime fighting simulater rapaziada esse Esse foi o único código que eu encontrei, eu não encontrei mais nenhum. Mas se eu não me engano, esse código te dá 4k de ticara. Então, mano, vai te ajudar muito esse código, né, rapaziada? Então já vai deixando aquele seu like, se inscreva, ativa o sininho, que isso vai ajudar muito o canal. Siga-me nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, que estão aí na descrição, rapaziada. E também entra aí no servidor do Discord, que também tem aí na descrição. E é isso, rapaziada. Se você já fez tudo isso, beleza? Então, rapaziada, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é que... É que eu não sei se no último vídeo eu mostrei, mas eu consegui o Vegeta, sim. Eu não me lembro se no último vídeo eu mostrei, mas eu consegui o Vegeta. Ele é um champion que eu uso pra treinar força, então muito bom que eu tô treinando força praticamente agora, né, rapaziada? Tô treinando força praticamente agora. E eu vou mostrar também... Eu vou estar fazendo essas quests aqui, essas daily quests aqui, quests diárias, né, no caso. E também eu vou mostrar o novo código que foi lançado pra vocês. Então eu já vou mostrar aqui ele, esse novo código aqui, rapaziada. Que é esse daqui, rapaziada. 900k member. Não, é 900k. Que é esse código aqui, rapaziada. 900k member. Se eu não me engano é members ou members, mas... É, é members, sim. Rapaziada, esse código eu use porque eu já usei esse código hoje, né, rapaziada. Eu consegui 4k de chicar. Eu tava com 20k, eu tô com 4k. Agora eu tô com 24k, né, rapaziada. Então eu consegui aqui muito de cara por causa desse código. E também... Tem algumas quests aqui também, rapaziada. Que eu preciso conseguir também ensaiar o dragão. E isso que eu tenho... Isso foi uma quest bem chatinha de conseguir até, rapaziada. Isso foi uma quest bem chatinha. Porque, ó, acabei de chamar esse dragão. Mas quando eu chego perto, algumas vezes some. Tá, não sumiu. E eu não consigo cortar porque eu não tenho a caixa ainda. Mas, rapaziada, esse foi o código aqui, né, mano. Eu ganhei aqui 4k de chicar. Olha. Eu ia gastar com o Champion. Só que eu tô juntando, rapaziada, pra comprar o Fighting Pass. Que é praticamente o passe de batalha do Anime Fight. Que é 40k de chicar. Então eu tô juntando pra comprar isso daqui, né, rapaziada. Pra eu trazer o vídeo pra vocês. Mostrando o Fighting Pass. Então, eu vou estar tentando juntar esse chicar aqui, né, rapaziada. Enquanto isso, eu tenho essas quests aqui que eu vou estar conseguindo. E eu preciso vencer 6 rounds de treinamento. Só que sendo que eu não tenho ninguém aqui. Então eu não vou poder fazer essas quests aqui, né, rapaziada. Então, olha. Eu vou estar indo pra nova dimensão. Tentando derrotar o novo boss. Eu quero conseguir um ataque dele. Se eu não me engano, eu acho que é esse daqui. Eu acho que é. Deixa eu ver. Não, cadê. Cadê. É chakra. Não, não é Gink Dama. Nossa. Eu acho que é esse daqui. Aqui, rapaziada. Ou eu tô achando que o novo boss, se eu não me engano. Eu acho que é o Beast King lá da dimensão do One Piece. Ou é esse boss da nova dimensão, rapaziada. Que eu quero tentar conseguir esse Flame Dragon Horror. Que meus amigos falaram que é muito bom. Esse daqui, rapaziada. É o meu amigo que tá mais forte que eu aqui. Ele falou que é muito bom. E eu não me lembro se ele falou se é o boss. Ou é. Nossa, eu achei uma droga aqui. Se é o boss da nova dimensão. Que ele tem chance de conseguir esse ataque. Eu não sei se é isso, né, rapaziada. Mas eu vou tentar ter na nova dimensão. Se eu conseguir aquela caixa de cara. Porque eu não quero desperdiçar de cara, né. Aí, chegamos aqui nessa dimensão. E, mano. É, aqui não mudou nada praticamente. Eu vou tentar tentando. Ó, vem aqui nesse boss aqui. Vai se parar em 70 segundos. Então eu vou estar em... Mano, ó. Rapaziada. Se vocês souberem aí. Eu acho que a respiração de raio é a melhor pra fazer boss. Ou é de fogo, rapaziada. Eu não sei praticamente a resposta. Mas eu tô confiando que é de raio, rapaziada. Se eu não me engano é uma burra dando no boss. Eu não sei lá. Alguma coisa acontece. Alguma coisa... Eu acho que é isso, rapaziada. Ela meio que burra dando no boss. Mas comenta aí embaixo, rapaziada. Qual é a melhor que é a de raio ou a de fogo. Pra farmar no boss, né, rapaziada. Então eu quero vir aqui. Vou spawnar aqui meu Vegeta. Porque se eu não me engano... Deixa eu ver. É, ele... Ele multiplica a minha força. Então isso vai ser o bom, rapaziada. Isso vai ser o bom pra nós. E também no último vídeo eu não mostrei isso daqui. Mas eu consegui a classe Mag, né, rapaziada. Magia, alguma coisa assim. Não sei como que se fala. Mas eu consegui a classe Mag. E eu tô ganhando 10k de cara por minuto, mano. Então isso que é muito bom pra nós. Porque a gente consegue farmar de cara bem fácil e rápido, né, rapaziada. E eu vou tentar tentando depois upar, acho que chakra ou espalha. Não sei. Porque eu tô com uma missão aqui de conseguir o hollow mode aqui da espalha. Eu vou ter que conseguir 100 trilhões, mano. Meu Deus do céu, mano. Olha isso, velho. 100 trilhões. E o boss já vai spawnar. Então eu já vou dar uma saída aqui. É muito grave que a gente não vai conseguir mais. Eu vou tentar mesmo assim. Aí, ó. Boa. A gente usa aqui. Faz uma combinação de ataques aqui que eu tenho. Nossa, tem uma combinação de ataques. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Tem uma combinação de ataques. Aí, usa-me isso daqui. Agora eu venho aqui e uso isso daqui. Nossa, mano. Não deu dano nele. Sério. Isso aqui não deu dano nele, mano. Mais suave. Vamos vir aqui, ó. Boa. Usamos aqui mais os ataques desse... Descensão de raio. Agora a gente usa isso daqui, ó. A gente vem aqui. Aí. É, não deu dano porque ele atravessou o negócio, né. Aí, boa. Vamos mudar isso daqui. Agora a gente foge, né. Vou zero. Porque eu vendi minha Sakura, mano. Eu fui muito burro de vender minha Sakura. Mas eu vendi ela. E, mano, eu tô sem gente indo pra cura. Boa. Boa. Eu tô sem gente indo pra cura. Eu sou o cara mais inteligente aqui, né, rapaziada. Eu vendi a Sakura. Eu tô sem gente indo pra cura agora. Boa. GG. A gente perdeu por causa disso daqui, ó. Mas, pelo menos, a gente ganhou 414k de chiká. Então, eu não vou reclamar disso daqui. Então, mano, foi muito bom agora. Agora isso aqui foi muito bom. E, mano, eu não sei se eu vou estar tentando coletar o champion. Olha. Mano, eu tô pensando seriamente em tentar coletar o champion. Eu vou tentar... Ou eu posso ir desse daqui. Não, eu não vou vender girar, não. Não, nunca que eu... Não, desse eu consigo. Não, eu tô vendo girar isso aqui, na moral. Olha, eu tô... Mano, eu não vou... Não. Eu tô pensando seriamente em tentar o champion. Talvez eu faça isso no final do vídeo porque eu ainda tô pensando, né, rapaziada. E eu vou tentar caçar mais caixa de chiká. Porque eu quero tentar conseguir pelo menos formar 30k de chiká nesse vídeo. Ou no 30k não, né. O vídeo vai estar com praticamente 40 minutos. Eu vou estar tentando... Eu vou estar voltando para a dimensão normal, rapaziada. Porque eu quero tentar conseguir... Eu quero tentar conseguir a flame. Eu quero tentar conseguir a respiração flame, né, rapaziada. Porque eu não sei se é boa. Eu vou estar tentando fazer isso uma vez, senão eu vou gastar praticamente 4k de chikaratua. Então, cadê? Cadê? Eu preciso achar só o portal ali. Beleza, tá? Porque eu não sei onde é o lugar de comprar respirações aqui nessa dimensão. Porque eu faço praticamente quase nem... Eu nem ligo muito para essa dimensão. Então, por isso que eu não sei muito bem os locais dessa dimensão. Rapaziada, voltamos aqui para a dimensão normal. Agora deixa eu espanar aqui meu... Deixa eu pegar aqui o Tanjiro. Para eu conseguir... Eu vou treinar a espada, né, mano? Eu vou treinar a espada porque eu quero conseguir muito solo mode. Porque me falaram que é muito forte. Então, eu vou vir aqui no local da respiração. E tomara que eu consiga uma de fogo, rapaziada. Tomara que eu consiga uma de fogo, mano. Se não der... Nossa, mano. Eu vou ficar muito triste. É, mano. Já dava para perceber que ia vir água. Mano, é muito difícil conseguir uma de fogo, rapaziada. É muito difícil. Não tem como. Não tem como, rapaziada. É muito difícil conseguir uma de fogo. Aí, ó. Thunder. Tentar mais... Ó, vou tentar mais uma vez. Se não vir... Olha... Eu vou pegar a Thunder de volta. É. É, rapaziada. Infelizmente, acho que não vai dar. Mano. Eu gastei muito de cara com isso. Eu não estou querendo gastar, rapaziada. Porque eu preciso muito comprar esse... Season Pass. É, acho que é Season... Não. A Fighting Pass, sim. É a Fighting Pass. Eu preciso comprar muito esse Fighting Pass, rapaziada. Porque eu quero muito trazer um vídeo mostrando o Fighting Pass para vocês. Então, eu não vou estar gastando mais de cara. Eu não vou estar gastando mais de cara. Então, é. É isso. É isso, rapaziada. Eu não vou estar gastando mais de cara. Porque eu quero muito conseguir. Eu quero juntar esses 40k logo, né, rapaziada. Então, isso é a única coisa que eu quero conseguir, pelo menos. Então, por enquanto, eu acho que nós está safe. Eu acho que nós está safe. Porque a gente pode formar aqui, ó. Essas caixinhas de chicada. Porque o inscrito falou que compensa mais formar essas caixinhas do que formar em boss. Mano, ele só falou que só compensa para mim em boss se você tiver uma classe alta. Só que sendo que minha classe é baixa ainda, mano. Minha classe é Mad. Então, ele falou que não compensa muito para mim. Então, eu tenho que catar ainda essas caixinhas daqui, que é bem chatozinho, né, mano. Se eu tivesse pelo menos um... Eu acho que é Game Pass de Faster Flight. Eu poderia estar conseguindo, né, rapaziada. Talvez eu possa colocar um Sobook aí na minha conta e comprar o Game Pass de jogo. Para eu conseguir, pelo menos, voar mais rápido para que eu possa catar essas caixinhas. Porque, na moral, é sério. Não dá, rapaziada. Não dá. Sério. Porque, ó. É fácil... Olha. É fácil achar essas caixinhas, tá ligado? Tipo, eu praticamente não decorei. Mas eu sei praticamente os lugares que spawnam essa caixinha. Então, eu posso estar pegando aqui essas caixinhas. Porque é bem... É um jeito bem simples aqui de farmar, né, rapaziada. Então, eu vou estar pegando aqui essas caixinhas. E é praticamente a única coisa que eu estou fazendo, né. Enquanto eu estou em off aqui no Anime Fighting. Porque eu estou tentando juntar esses 40 cards de cara. Bem rápido. Porque a última vez que eu juntei 40k. Era antes dessa atualização. Daí eu fui lá no negócio dos champions. Daí eu consegui um champion bom. Daí eu consegui esse Tanjiro. E no outro dia eu peguei 5k e consegui o Vegeta. Então, praticamente eu aceito. Depois, à noite, o servidor reiniciou praticamente. E depois, eu fui entrar. Tinha um Sasuke lá como champion. E eu vi lá que o Game Pass estava 40k. Se eu não tivesse gastado com esse champion. Eu não teria o Game Pass. Eu ia ter o Game Pass, né, rapaziada. Mas o tempo que eu gastei. Eu não sabia que ia vir uma atualização. Então, é. Praticamente, eu fiz essa cagada mesmo. Mas também não vamos falar a bosta. Porque o champion já me ajudou muito praticamente, né, rapaziada. Eu tô treinando aqui a espada. Ou até o Tanjiro tá me ajudando aqui. Tá dando 245 milhões, velho. Muito bom, rapaziada. Muito bom. Então, eu curti pra caramba esses champions aqui que eu consegui. Então, pra mim tá suave. Eu não vou reclamar de tanta coisa assim, não. Mas é isso, rapaziada. Eu consegui aqui, né, rapaziada. Eu tô com o level de 9 trilhões. E também, se vocês terem mais anime fight aqui no canal. Deixem o like nesse vídeo aqui. Que isso vai me fortalecer muito. Também vai me motivar pra eu trazer mais anime fight, né, rapaziada. Mas é isso. Esse meu vídeo vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like se você gostou. Muito obrigado por ter assistido. E é isso, rapaziada. Um beijo, um abraço e falou. Falou.